Nossa, que dia bonito! Eu vou lá um pouco na casa da minha avó. Ai, 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 tá aqui! Meu chinelo, meu chinelo! Nossa, quase esqueci o chinelo. Ai, que vento frio! Que estranho! Eu acho que eu não vou não. Me deu um medo. Você apareceu? Eu tava morrendo de medo, Pitbull. Vão ali na casa de vovó comigo. O clima tá estranho. Nossa, eu tô com medo de passar nessa estrada só. Imagina passar a noite quando eu voltar da casa da minha avó. O que foi que se mexeu? Naquele mato algo ocorreu. Nossa, eu tô com medinho. Que estranho vou sair daqui. Nossa, meu chinelo! Um zumbi! Ih, um chinelo novo! Meu pé já tava doendo com esse chinelo, velho! Olha um zumbi! Chega pra lá, não vem me atacar. Eu tô bem magre, ela não vai te alimentar. Eu vou gritar, não vem pra cá. Eu vou chorar, olha o que aconteceu. A minha sandália tenho que pegar. Ela ficou pra trás quando eu corri pra cá. Sem minha sandália não posso ficar. Ai, meu Deus, minha mãe vai me bater. É melhor levar uma mordida de zumbi do que levar uma palmada da minha mãe. Eu vou lá enfrentar esse zumbi. Tô com chinelinho novo! Hahaha, eu quero ver aquele menino passar aqui de novo. Ih, ele tá vindo lá! Hahaha, vai virar lanchinho. Zumbi, olha aqui. Se você tá com fome pode caçar. Mas o meu chinelo pode passar pra cá. Senão minha mãe, ela vai brigar. Ela é muito brava, ela vai te pegar. Ela vai te pegar. Vamos fazer assim. Você traz algo pra gente trocar. Aí eu dou a sua sandália pra você levar. Mas tem que ir buscar e trazer pra trocar. Meu Deus do céu, o que que eu vou dar pra essa zumbi? Eu acho que eu vou dar a pitbull pra ela. Eu tenho que recuperar minha sandália. Ah, já sei. Eu vou dar uma galinha da minha mãe. Ah, minha mãe tem tanta galinha. Ela nem vai sentir falta. Vamos comer nada, só galinha. Segura. Segura. Uh, só evitei uma costa. Agora minha mãe não vai acabar comigo. Ih, me deitei! Ah, eu não quero nem estar perto quando a mãe dele descobrir, hein? Tchau, que amém. Entenda, eu não quero nem estar com a mãe button. Ai deitei uma costa.